Música Centro de Treinamento de Canguçu Curso de Inseminação Artificial 19 a 21 de novembro Dietas de vacas leiteiras, módulos 1 e 2, de 26 a 28 de novembro Secagem e armazenagem de grãos, de 3 a 5 de dezembro Informações pelos telefones 53-3252-2328 ou 99947-9031 Música Valorizar o trabalho dos agricultores familiares É o Turuçu dos Sabores Uma proposta da Prefeitura Municipal de Turuçu Emater, Sicredi e da Cooper Turuçu Música Para os agricultores familiares é renda Para Turuçu é o aumento do turismo E para os consumidores mais variedade de sabores Fica até fácil se perder aqui dentro da Casa da Pimenta de Turuçu Em meio a tantos produtos diferentes Tudo isso fruto do trabalho duro da Cooper Turuçu A cooperativa de agricultores familiares Que conseguiu trazer de volta a pimenta Para o coração dos turuçuenses Com as agroindústrias surgindo no município Como a pimenta já estava enfraquecida A plantação, né? Aí surgiu as agroindústrias Onde ela alavancou a produção de pimenta de novo no município Ela trouxe renda e autonomia para muitas mulheres dentro da propriedade E foi uma forma, as agroindústrias Foi uma forma de a gente manter um cultivo Que já era tradicional aqui no município Que a gente estava perdendo Porque por doenças e pelo clima E por avanço tecnológico A gente não conseguia mais comercializar só a pimenta desidratada A variedade de culturas agrega renda para o produtor Assim como a diversificação dos produtos Feitos com aquele toquezinho a mais da pimenta Tem chimia normal com pimenta A geleia que a gente chama Tu tem as frutas e tu tem a pimenta junto Tu tem ambrosia e tu tem ambrosia com pimenta Tu tem queijo e o queijo com pimenta Tu tem o chocolate, chocolate com pimenta Temos biscoitos, biscoitos com pimenta Então a gente desenvolveu a criatividade E produtos, ouso dizer, que talvez únicos aqui no município A utilização de estufas no inverno Mantém a produção ativa o ano inteiro Resultar dos avanços tecnológicos Entre pesquisadores, produtores e assistência técnica Hoje em dia a agricultura está cada vez mais dependendo do clima E o nosso clima está cada vez mais instável Então a gente tem perdas A gente tem períodos grandes de seca Depois a gente tem períodos grandes de chuva, de umidade E aí como que a gente consegue produzir pimenta Em meio a isso, né? E aí os produtores buscam alternativas Uma delas é a produção em ambientes protegidos Para que assim tu consiga colher pimenta o ano inteiro Tu não precisa ter um espaço muito grande Para estocar a pimenta E tu consegue estar sempre processando ela Além disso, com tantas variedades diferentes de pimenta O produtor pode ficar mais tranquilo quanto a perdas na produção Muitas vezes a propriedade familiar produz uma coisa Plantam fumo, ou plantam soja, ou produzem só leite E isso a gente fica muito na mão do mercado, né? Daqui a pouco dá uma quebra de produção e o produtor fica sem renda Quando a gente tem uma pimenta, a gente tem uma renda a mais Só que em muitas propriedades ela acabou se tornando a renda principal da propriedade E como é um cultivo diversificado, são várias variedades A gente diminui esse risco de perda Então ela é importante para a economia das famílias, muito importante Importante para a economia do município Tanto na propriedade quanto na figura da cooperativa Que é aqui onde a gente está, né? Também tem uma importância social muito grande Seguindo o novo roteiro turístico, o Turo Sul dos Sabores O visitante vai passar por oito propriedades Onde estão localizadas as agroindústrias da região Provando geleias, queijos, molhos e os tradicionais doces coloniais Além das diferentes pimentas, ele também vai conhecer a produção de morangos Uma fábrica de café e uma cervejaria E a expectativa aqui na Casa da Pimenta não poderia ser melhor Atualmente o nosso público é geralmente quem passa pela BR E com o roteiro turístico a gente acredita que esse público se torna ainda maior Trazendo pessoas de diferentes lugares E que venham conhecer aqui a Casa da Pimenta Com alimentos muito comuns encontrados em propriedades rurais gaúchas É possível produzir pratos saborosos e muito nutritivos Por meio do programa de segurança e soberania alimentar Realizado na região de Santa Rosa São estimuladas a produção de alimentos para consumo das famílias E seu aproveitamento de forma diversificada e saudável Uma das receitas práticas apresentadas é a tortinha de batata doce, espinafre e laranja Que nós vamos aprender agora Uma receita para se aproveitar o que tem na propriedade Uma oportunidade de se gastar menos e ganhar em saúde e nutrição O paladar a gente adquire, né? Se a gente nunca provar esses alimentos preparados de forma diferente A gente não vai saber se é gostoso, se não é, né? E aí a gente cria hábitos alimentares, né? Às vezes tem restrição, por exemplo, de comer um espinafre assim, de outra forma Então introduzir esses alimentos ricos em vitaminas, né? Introduzir eles nas nossas receitas Para isso você deve separar Uma xícara e meia de batata doce crua ralada Uma colher sopa de vinagre ou limão Três ovos inteiros Um terço de xícara de chá de óleo vegetal Meia xícara de chá de aveia grossa Três colheres de sopa de quinoa ou linhaça Meia xícara de chá de farinha integral Uma xícara de chá de cebola crua picada Uma xícara de chá de espinafre em tirinhas Cúrcuma fresca ralada Salsa picadinha a gosto Uma laranja média em cubinhos E uma colher sopa de fermento em pó químico Agora é chegada a hora de botar a mão na massa Ralhe a batata doce em ralador grosso E coloque em uma tigela regando com vinagre ou suco de limão De acordo com a sua preferência Logo depois adicione os ovos e o óleo E mexa Agora é a vez de acrescentar a aveia, a quinoa, a farinha integral, a cebola e o espinafre Mexa novamente A massa fica grossa e consistente Por último, incorpore suavemente a cúrcuma, a salsa, a laranja e o fermento Uma laranja média picada Se ela tiver muito suco Vocês podem escorrer um pouco do suco Pegar uma laranja mais firme De uma variedade mais firme Para fazer, para incrementar aqui Ele vai se tornar um prato agridoce Agradável ao paladar E muito nutritivo Por último Por último A gente acrescenta Uma colher de sopa De fermento em pó Misturar levemente também Até incorporar bem esse fermento Distribua a massa em 12 forminhas de cupcake untadas Ou uma forma média Pode ser as forminhas de empada Mas no caso de não tiver Se alguém não tiver essa forminha Nada impede que essa nossa massa Essa nossa receita Vá para uma outra forma De tamanho pequeno Não pode ser uma muito grande Pela quantidade da massa Mas a gente pode colocar Numa forma retangular Numa forma redonda Sem problema nenhum Para colocar Levar ao forno O nosso forno Ele já foi ligado previamente Pré-aquecido a 180 graus Então a gente vai preparar Agora as nossas Colocar nas forminhas A nossa receita E em seguida Levar ao forno Fácil e rápido Asse por aproximadamente 25 minutos Agora é chegada a melhor parte Desinforme ainda morno E sirva logo em seguida Bom apetite Lembrando que você pode rever As nossas reportagens Através do endereço TV.emater.che.br E também no endereço Youtube.com.br E se quiser mandar um recado Para a gente Anote aí o endereço Rio Grande Rural Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos por aqui Essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau Tchau